Solinho descarado Eu chego no piseiro, elas vêm me perguntando Que solinho é esse? Tocando em seu paredão Eu chego no piseiro, elas vêm me perguntando Que solinho é esse? Tocando em seu paredão Olha solinho descarado pra fazer do rebolar A poeira vai pra cima, deixa o piseiro estralar Solinho envolve-te pra tocar no paredão Já tem um monte de calvinha, bate tudo no chão É pra dançar assim Respeita a cara, me chama na bota Eu chego no piseiro, elas vêm me perguntando Que solinho é esse? Tocando em seu paredão Eu chego no piseiro, elas vêm me perguntando Que solinho é esse? Tocando em seu paredão Olha solinho descarado pra fazer do rebolar A poeira, a poeira vai pra cima, deixa o piseiro estralar Solinho envolve-te pra tocar no paredão Já tem um monte de calvinha, bate tudo no pão no chão Abre o porta, fala e toca isso aqui Respeita as caras, seu ventinho Eita, toma mas fracas, seu ventinho Legenda Adriana Zanotto